E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada na reação aqui, cara, dos donos da bola aí com essa possível contratação do Abel Ferreira aí pro cargo de comandante da seleção, né, pós a era Tite aí, pós a Copa do Mundo Acho que o pessoal aqui, o Neto, vai discutir, eles vão discutir sobre o próximo comandante aí da seleção então vamos dar uma olhada aqui juntos, já deixa aquele seu like aí no começo e partiu, rapaziada! Ferreira subindo lá com a bola, eu tô vendo o Abel Ferreira, o Abel Ferreira pra mim, ele se transformou de um dos maiores treinadores que eu vi enquanto ex-jogador, enquanto comentarista e apresentador que sou Esse cara hoje, esse cara hoje é um dos maiores treinadores do mundo, não é daqui não, é do mundo porque o que ele fez com o Palmeiras, poucos, poucos, poucos treinadores fizeram e poucos presidentes fizeram O que você pode falar dele, a importância dele e a experiência das duas que ele ganhou e dessa semifinal porque ele é pra isso aí É, foi uma transformação, não só da forma como o Palmeiras jogava, mas uma transformação do próprio Abel técnico, né Quando ele chegou, ele tinha uma característica diferente, vinha de dois clubes menores, né E chega num time que briga por títulos, que briga por conquistas, que tá sempre na parte de cima da tabela Então houve uma mudança do Abel de perfil, de adaptação e hoje realmente ele domina todo o elenco E ele é um cara intenso, né, assim, dá pra perceber O cara que domina o vestiário, o cara que sabe o que quer, que é muito bom nesse tipo de competição de mata-mata E hoje tenho certeza que preparou muito bem o Palmeiras pra jogar mais uma decisão Mas principalmente pra trazer essa decisão pro Allianz Souza Pra mim, esse cara tá fazendo história, já é um dos maiores treinadores que eu já vi, né Como ex-jogador e hoje como comentarista Você chegar em três, em duas finais consecutivas Acho que ele passou todos os caras daqui, velho E ter a possibilidade, outra coisa, esse cara não perde Ele não perde Ele tem quantos anos? 53 Não, 43 43 Fala uma coisa pra vocês Esse cara vai ser campeão do mundo ainda E todo mundo Esse cara que eu quero dizer que eu tô do respeito, tá gente Porque tinha um vice-presidente aqui na Band Que quando eu falava desse cara, ele ficava bravinho E mandava recado pra mim Tinha que falar ao vivo, cara a cara Ele nunca teve coragem também de falar Esse cara, ele vai ser campeão do mundo ainda Escuta o que eu tô falando E olha que coisa Não é pelo Palmeiras, não Que eu não vou torcer pra isso Mas eu tô falando por seleção Esse cara vai ser treinador de seleção E ele pegou um time Escuta o que eu tô falando Mano, o Neto ele empolga pouco, né cara Na moral Eu gosto de ver que ele empolga pouco, né Ele pegou um time Que se você pegar peça por peça Não é um super time, Veloso Não Palmeiras não é um super time Ele pegou jogadores valorizados Mas jogadores sem tanta expressão Ele melhorou a instituição Melhorou Melhorou Não é que ele melhorou o jogador Não é que ele melhorou a tática Que ele fez tudo isso Mas ele melhorou o jogador Que por sinal eu tô com a camisa aqui De só craque Olha lá Tafarel Olha lá É que eu não enxergo Tafarel, Newton Santos Carlos Alberto Djalma Santos Rivelino, Pelé Zagalo Sócrates Zico Garrincha E grande diamante negro Que é o Leonidas da Silva Que eu ganhei essa camisa aqui Do Gustavo Soler Obrigado Gustavo Soler Nem sei que marca que é E tá tudo certo Eu adorei O que você pensa do Abel Ferreira rapidinho E fala aqui Cascão Que dá pra falar com ele Com você ao mesmo tempo O Abel Ele não gosta de trabalhar Com jogadores muito renomados Essa é uma das características Da marca dele Queria só destacar Que apesar de achar ele Muito acima da média Eu não o colocaria Na seleção brasileira Mas olha o que o Bom, peraí Queria só destacar Que apesar de achar ele muito Não, não, peraí Aqui ó Ferreira rapidinho E fala aqui Cascão Que dá pra falar com ele Com você ao mesmo tempo O Abel Ele não gosta de trabalhar Com jogadores muito renomados Porra, então ele tá ferrado Na seleção brasileira, né Por isso que ele falou Da seleção brasileira Logo em seguida, né Se ele não gosta de trabalhar Com jogador renomado Filho, o cara vai jogar Vai comandar Neymar Vai comandar Todo mundo lá, né Antônio, Rafinha Pô, tá ferrado, né É outro estilo É outro estilo de comando, né Cara, não tem jeito Trabalhar em seleção Ainda mais se for uma seleção Com muito talento Tem que ser um cara Tem que ser um cara diferente Eu acho que realmente Eu também não acho Que o Abel Ferreira Encaixaria na seleção brasileira, não Claro que é um excelente técnico E tal, mas Vamos ver o que eles vão falar Essa é uma das características Da marca dele Queria só destacar Que apesar de achar ele Muito acima da média Eu não o colocaria Na seleção brasileira Mas eu não tô falando que vai ser brasileira Não, não Pode ser a seleção da Inglaterra Mas é uma discussão que tá rolando Pode ser a seleção de Portugal Pode ser a seleção da Itália Eu colocaria Mas é que é uma discussão que tá rolando Desculpa, velho Muita gente defende essa ideia E eu acho que a gente vai ter dificuldade Fala, não vai ser ele Sabe por quê? Então eu vou te dar uma informação Pra vocês tudo aí O próximo coordenador da seleção brasileira É o André Sanches Junto com o Ronaldo E eles não vão querer O Abel Ferreira Porque é do Palmeiras E aí vai brigar Com a torcida Quem vai mandar na seleção Pra ser da Copa que vem É o André Sanches Já tinha ouvido Ele é o novo diretor Oficial Da CBF Vai ser o André Sanches E vai mais gente com ele Que eu sei Entendeu? Só que o Abel Ferreira Não é o primeiro nome Sabe o que eles vão fazer? Eles vão pegar um avião Vão até a Inglaterra E vão só falar com o Guardiola Eles sabem que vão responder o não Mas não vai ser ele Não vai ser Aí eles vão pensar em outros nomes aí Que aí é o problema Pô, mas se for o Guardiola Pô, mano Tem que tentar mesmo Na moral Assim, é porque é outro nível, né cara Desculpa Pessoal, mas isso a gente tem que falar, cara Se tu me falar que Pô, o Guardiola Vai comandar a seleção brasileira Eu acho que o Guardiola Seria o único Único jogador Único técnico Não brasileiro Que teria sucesso Na seleção brasileira Pra falar a verdade Cara, eu acho que por exemplo Jorge Jesus e tal Não, cara Tem que Não vai encaixar Na seleção Não vai encaixar Porque Eu acho que os jogadores brasileiros Eles não vão Não vai ser Não vai ser normal Pra eles Serem comandados Por um estrangeiro Por um cara de fora Entendeu É por isso que Eu tenho uma tese, cara De que Alguns Campeões Aí do mundo Algumas seleções São muito boas Elas são melhores Comandadas por Ex-jogadores Ou Técnicos Multicampeões Aí No seu próprio país Entendeu Vou dar um exemplo A França Lá com o Deschamps Que é o Ex-jogador Aí francês Campeão em 98 Da Copa do Mundo Cara Ele sabe Ele sabe Os jogadores Respeitam o cara Entendeu Respeitam o maluco Né O cara Óbvio Tem que ser um bom técnico Tem que ser um cara Que estuda Sabe de tática E tal Mas E tá lá É o mesmo país Que o seu Tem uma questão Meio de guerra Aí Nessa questão De ser técnico De seleção Entendeu A não ser que A seleção Não seja tão boa Assim Né Então por exemplo Ah pô Um técnico Brasileiro Pode comandar A seleção De Portugal E dá certo Na minha opinião Porque o técnico Brasileiro Os caras de Portugal Vão respeitar o técnico Brasileiro Entendeu Mas o contrário Eu não sei se vai dar certo Entendeu Tipo Seria muito esquisito Cara Por Portugal Você ser comandado Por um técnico Português Não casa Entendeu Tipo Eu Eu acho isso Pode ser É tipo É uma opinião Meio Mais voltada Aqui pra parte Humana Né E não pra parte Mesmo Tática Do futebol E tal Na teoria Irmão Na teoria Claro Se fosse tudo Se fosse tudo Jogo de videogame Que é só encaixar o cara Lá e botar E acabou Se fosse o ultimate team Aí tudo bem Pô Bota o O Abel Ferreira Lá Bota o Jorge Jesus No comando da seleção E tal E vai dar certo Mas na parte humana Eu acho que não daria certo O único técnico Que Pô É o cara Que é o brabo E tal Que pode trazer o título Pra seleção Na minha opinião Que os caras Iam respeitar demais Porque é um maluco É brabo É o Guardiola Tirando o Guardiola Vai ser quem? Não consigo ver O outro nome Entendeu? Guardiola Pô Fala espanhol Lida muito bem Com jogadores Mas assim Eu sei que não vai vir Eu tô viajando Eu sei Pô O próprio Neto Falou aqui Que vai receber um não Os caras vão receber um não O Guardiola já falou Que não vai treinar a seleção Mas assim Se acontecesse Né rapaziada Seria muito bom Na minha visão Seria muito bom Mas enfim Entendeu? Mas o Abel Ferreira É um monstro sagrado Pra mim é o melhor técnico Tá entre os quatro Melhores do mundo Tá vendo O Porcada Eu que sou gambá Né? Eu só Fim do Palmeira Eu não aguento Vai falar bem do Palmeira Enfim rapaziada Mas é isso aqui o vídeo Cara Eu espero que vocês tenham curtido aqui Se você curtiu Deixa aquele seu like Comenta aqui embaixo O que você acha Desse assunto polêmico Né? De seleção brasileira Quem deve ser o próximo técnico Pra falar a verdade Eu não faço a menor ideia De quem será o próximo técnico É... Não sei Só falta o Ronaldo Aparecer com o Renato Gaúcho Lá Ia ser muito engraçado Mas enfim Tamo junto Rapaziada É nóis Valeu E... Até o próximo PASIMO PASIMO PASIMO